Essa cadelinha linda no colo do protetor de animais é a mais nova moradora do abrigo. Ela foi resgatada em uma casa na zona oeste da cidade depois de ser maltratada. Segundo o Fábio, que é o responsável pela ONG Defesa e Proteção Animal de Marília, todos os dias são registrados pelo menos um caso novo de abandono ou maus-tratos de animais. Todo dia tem uma ocorrência que envolve mais maus-tratos, abandono, até ontem amarrou dois cachorros no portão, ontem fui com a Polícia Ambiental na Nova Marília, zona sul, resgatei cinco cachorros em uma casa, aí teve mais uma outra que veio de maus-tratos também. Então praticamente todo dia ou é maus-tratos ou é abandono. O grande número de ocorrências envolvendo animais é motivo de preocupação. A ONG já existe há 20 anos e há dois anos os voluntários se mudaram para esta chácara no Jardim Firenze, onde os animais recebem todos os cuidados necessários e têm instalações adequadas, tanto para os cães quanto para os gatos. Além de consultas regulares com veterinários, todos os bichinhos abrigados são vermifugados, recebem vacinas, são castrados e até microchipados. Os custos para a manutenção do trabalho são elevados e são mantidos com doações. Só de ração são gastos mais de 20 quilos por dia para os cachorros e aproximadamente 4 quilos de ração para os gatos também são consumidos diariamente. Está muito difícil manter com ração, está no momento a superlotação, come mais e a dificuldade é maior. E praticamente todos os animais que vêm numa situação de maus-tratos, ele tem uma segunda chance. Muitos não conseguem ter essa segunda chance, por quê? A situação que o animal é recolhido, ele é internado de imediato numa clínica veterinária que é apoiador, só que muitos vão para óbito porque a situação é muito grave de maus-tratos. Atualmente estão abrigados aqui 87 cães e 70 gatos. Já não há mais espaço para abrigar nenhum animal. Por isso, o responsável pela ONG orienta que as pessoas que possam criar um animalzinho desses em casa que venham até aqui para conhecerem os cães e gatos que estão disponíveis para adoção. Então, vamos lá.